Pra mim, como produtor de conteúdo, eu vou confessar pra vocês minha dificuldade pra falar sobre esse Atlético e Bolívar, na real, esse Bolívar e Atlético, porque assim é muito simples, eu nunca fui na altitude, eu nunca pisei num país que tinha altitude, sabe? Cara, então assim, o máximo que eu fui foi aqui na Serra do Rio de Janeiro, foi o máximo que eu fui de altitude, então chegar e comentar, ah, mas os jogadores estão de frescura na altitude, os jogadores estão isso na altitude, é muito difícil, porque eu nunca fui na altitude, eu nunca pratiquei nenhum esporte na altitude, os relatos que eu tenho sobre altitude são meio apavorantes, assim, Conversei com o jogador e ele me falou, cara, tu sai do vestiário e chega no campo, tu chega esbaforido, tu chega, assim, com dificuldade real de respirar, e tu puxa o ar, o ar não vem, o ar fica, assim, realmente muito complicado, e eu fiquei pensando, cara, que situação agonizante, né? Porque assim, acho que uma das situações que mais são péssimas pra se viver, é você tentar respirar e não conseguir, você tentar respirar e não conseguir, eu tenho uma mãe que é asmática, cara, eu já vi ela em crises de asma absurdas, assim, eu já vi ela em crises de asma absurdas, então, assim, obviamente eu não tô comparando, mas deve ser foda praticar esporte numa situação dessa, deve ser complicado você ter que correr 10, 11, 12 quilômetros numa situação dessa, Mas esse vídeo aqui não é pra dar desculpa, né? Esse vídeo aqui é muito pelo contrário, é pra lembrar que o Atlético, ele tem um grande adversário nessa terça-feira pela Libertadores, eu não tô falando do Bolívar, eu tô falando da altitude, mas o Atlético, ele não pode se apegar a esse discurso, mas o Atlético, ele também não pode ignorar o fato de ter esse grande adversário, então, como lidar com isso? Esse puxa pra cá, puxa pra lá, de um clube que sabe que vai ter que jogar um jogo diferente do que ele gosta, um jogo diferente do que ele tá acostumado, um jogo diferente das ideias dele pra se adaptar, mas ao mesmo tempo não tentar ser omisso ou ser inerte ou ficar só se defendendo, porque assim, pra mim é muito óbvio, e a gente já deve ter falado isso em outros vídeos, A melhor coisa pro Atlético acontecer é o relógio passar rápido e a gente conseguir levar o jogo, a gente conseguir levar o jogo, a gente conseguir levar o jogo, quanto menos coisas acontecerem nessa partida, eu considero que é melhor pro Atlético, bicho. Se for um jogo muito movimentado, provavelmente o Bolívar tem mais capacidade, mais costume com todos os fatores geográficos pra produzir coisas melhores que o Atlético, então em questão de adaptação, que a gente sempre fala que é um mérito muito grande no futebol, o Bolívar tá muito à frente do Atlético, então assim, quanto menos coisas acontecem no jogo, eu acho que o Atlético, ele passa a ser beneficiado, quanto menos coisas acontecem no jogo, acho que o Atlético, ele passa a ser esse clube que tem mais a ganhar. Se o Bolívar sai, por exemplo, com 0x0 pra Arena da Baixada, vai ser muito difícil, mesmo o Bolívar conseguindo, por exemplo, o resultado expressivo que conseguiu contra o Serro fora de casa, muito difícil o Bolívar conseguir algo na Arena da Baixada, então assim, acho que a classificação, ela passa muito por esse jogo, passa muito, muito, muito por esse jogo. E lembrando que o Bolívar, ele também não construiu nenhuma super vantagem lá na altitude, nessa Libertadores, né, ele construiu dois placares por dois gols de diferença, 2x0 contra o Serro e o 3x1 contra o Palmeiras, e construiu o 1x0 contra o Barcelona de Guaquil, assim, ganhou os três, mas não foram vitórias tão expressivas, 2x0, não sei se dá pra virar na Arena da Baixada, acredito que tê. Lembrando que o Bolívar, ele não passa das oitavas de final de Libertadores, desde 2014, quando chegou na semifinal, e foi uma grande zebra. Então assim, acho que a gente precisa entender o tamanho do monstro, pra gente entender o nosso nível de cautela. Não dá pra gente chegar, ah não, a gente vai sofrer pro Bolívar, Bolívar é um time rápido, Bolívar é um time... e esquecer de jogar. O próprio Palmeiras, que foi lá no primeiro jogo da Libertadores, que é um jogo com muito menos responsabilidade, ele, óbvio, pôde se lançar mais o ataque, mas isso eu acho que acabou gerando mais espaço também, mas mesmo assim foi um Palmeiras que criou várias oportunidades. Flaco fez gol, perdeu gol, Briano Lopes perdeu gol, Arthur perdeu gol... Então assim, é um time que é muito intenso. O jogo do Bolívar, na altitude, acontece muita coisa o tempo todo, por isso que eu falo, pro Atlético é melhor não acontecer muita coisa o tempo todo. O Bolívar tenta finalizar muito, foram mais de 60, vocês não ouviram errado, foram mais de 60 finalizações em 3 jogos, média de 20 finalizações por jogo. Eles pegam a bola e tentam chutar, no jogo contra o Barcelona foram várias bolas na trave, obrigaram o goleiro do Cerro a fazer grandes defesas, cruzam muitas bolas. Então, o que eu quero dizer com isso? Acontece muita coisa, é muito movimentado. Então a gente tem que saber esfriar o jogo, a gente tem que saber tranquilizar o jogo, pra aí também jogar. Pra aí também tentar agredir o Bolívar. Porque, gente, é o Bolívar. Assim, a gente fala desse crescimento internacional que o Atlético ele vem tendo, desse crescimento nas competições sul-americanas, e o crescimento nas competições sul-americanas passa por saber se impor independente da situação. Sabe? Ah, mas é altitude, altitude é complicado, beleza. Mas se a gente fosse apegar primeiras dificuldades do que o resto das condições, a gente vai ter um jogo muito parecido com o Filipão. O Filipão era o responsável por fazer isso no Atlético, e isso revoltava absolutamente todo mundo. Porque é muito chato o jogo nem começar e você só focar no que é difícil, no que é difícil. É difícil? É. Mas como a gente pode chegar ao gol? A gente tem Vitor Roque, a gente tem Fernandinho, a gente tem Canobre numa grande fase. Será que esses três caras, pô, o Fernandinho botando esses dois pra correr, não pode gerar perigo? Será que o Fernandinho, em se conseguir construir com um pouquinho mais de qualidade, um pouquinho mais alto, ele não pode achar um passe pros laterais, o avanço do Esquivel, o avanço do Madson? Será que o Esquivel vai ser zagueiro ou vai ser, que pode nos ajudar numa construção mais de trás? Será que a bola longa do Zé Ivaldo já nos ajudou em vários momentos? Não pode também pegar o Bolívar desprotegido? Eu fico pensando muito nisso, velho. Fico pensando muito nisso. A gente também tem armas, mesmo num contexto geográfico péssimo, de agredir o time dos caras. O Atlético tem um time muito melhor, sabe? E eu acho que esse terror psicológico que existe da altitude, não é só psicológico, tá? A altitude, ela é uma realidade, ela potencializa o Bolívar, ela tira a potência do Atlético. Eu tava lendo sobre os efeitos da altitude também, um texto do Prota, A gente já trabalhou lá, um esporteiro ativo, tá no Globo Esporte. É um cara que trabalha, é profissional trainer, se eu não me engano, trabalha muito com artes marciais. Ele tava falando sobre a questão da pressão do ar em cima do atleta, enfim, das várias condições de como acelera o coração, de como acelera o batimento sanguíneo. Cara, é um pouco assustador esse cenário todo, sabe? Então, assim, o Atlético precisa ser cauteloso, óbvio, não tô falando pro Atlético ir pra cima descontroladamente, mas, assim, isso tudo faz parte do jogo. Isso tudo faz parte do jogo. Infelizmente. Eu não sei nem se é correto você ter essas condições de jogo, assim, o Diniz, quando ele foi jogar contra o The Strongest agora, e lembrando que o time do Fluminense só perdeu, o time do Fluminense reserva, só perdeu de 1x0 o The Strongest e o Diniz falou, são outras condições de jogo. Mas, eu acho que essas condições a gente não pode ignorar. Vai fazer a gente ser mais cauteloso, vai fazer a gente ter algumas medidas ali pra esperar um pouquinho mais o Bolívar. Não acho que vai ser um Atlético propositivo, agressivo e tudo mais, e nem acho que tem que ser. Mas... Tem que ter sempre os dois lados da moeda, né? A gente fala muito sobre equilíbrio. Talvez equilíbrio não seja, pô, tem algum momento que a gente vai ter posse, tem outro momento que a gente não vai ter posse. Beleza, entendo que ter posse talvez não seja a solução pra esse jogo. Mas são algumas aceleradas que a gente precisa dar, sabe? E essa questão de se impor no continente, como eu falei e tudo mais... Cara, se o Flamengo for jogar contra o Bolívar, ele pode sentir dificuldade. Mas ele vai tentar. Se o Palmeiras for jogar contra o Bolívar... Enfim, se os maiores do continente forem jogar na altitude, eles vão tentar. E o Atlético ainda não pode se abster de tentar. O Atlético não pode se acanhar. Garantir o zero no placar, ia ser maravilhoso. Mas imagina se a gente consegue uma vitória de 1x0. O próprio Wesley falou na coletiva, né? O meu desafio é tentar ganhar lá. O Bolívar não perde a sete jogos na altitude por Libertadores. Sete jogos, cara, é uma marca expressiva, não é qualquer coisa. Libertadores, você recebe time argentino, time uruguai, time brasileiro. Por exemplo, os caras receberam o Palmeiras e ganharam. Receberam o Barcelona de Guayaquil, tá sempre lá em cima. Mas, assim, tabus são feitos pra serem quebrados. Eu tô confiante, bicho, eu tô confiante. Acho que, assim, ano passado vai... A bagagem do ano passado vai ajudar muito. A preocupação do Wesley. O Wesley, ele tá muito cauteloso e, ao mesmo tempo, eu acho que a cautela, ela é importante. Eu acho que o Wesley, por si só, ele tem essa característica um pouco mais agressiva. Então, tô bem, bem animado, velho. E lembrando, né? A gente fala do Bolívar, que tem uma grande altitude e tudo mais. Mas não é o único clube que tem altitude. A gente tem essa rodada também da Libertadores. Deportes Pereira contra Independente Del Valle. Eu trouxe essa odd porque não tem tantas odds boas no jogo do Atlético. Nos vídeos de mais cedo, a gente falou sobre as melhores odds que eu achei do jogo do Atlético. Mas, cara, eu acho que o Del Valle tende a ganhar do Deportivo Pereira, né? O Deportivo Pereira é uma boa equipe. O Deportivo Pereira é um bom clube, mas passou por um desmãs muito grande da temporada passada, pra essa temporada. Pra mim, já foi uma surpresa eles se classificarem no grupo, por exemplo, que tinha o Colo Colo. O Del Valle chega com muita força. O Del Valle chega muito consistente. Mas, campeão da Recopa Sul-Americana. Então, assim, vejo muita força nesse Del Valle. Nessa outra chave, né? Nesse outro lado do chaveamento. Vejo Del Valle e Palmeiras como os principais times. E sinto que o Del Valle pode trazer bastante problema pro Palmeiras. Se o Atlético Mineiro passar, pode trazer problema pro Atlético Mineiro. E, com certeza, vai levar problemas pro Desporte Pereira. A odd está 2,40. Eu acho bem atrativo assim. Ah, não quero apostar na vitória do Del Valle. Lembra que na KTO você tem um mercado que é vitória ou empate. Então, com uma rodinha um pouco reduzida, óbvio. Mas você pode ter 66% de chance de ganhar. A partir do momento que empatar é seu. A partir do momento que der Del Valle é seu também. E essa é a dica que eu trago. Beleza, rapaz? Tamo junto. É nóis. E essa é a dica que é uma rodinha. E essa é a dica que é uma rodinha.